No próximo domingo, os voluntários da Aldeia da Criança Alegre e do projeto Qual a Diferença irão realizar um almoço solidário para ajudar a instituição que irá completar 50 anos de existência e também arrecadar fundos para promover palestras. No próximo domingo irá ocorrer a feijoada solidária em prol da Aldeia da Criança. Eu estou aqui com a representante da aldeia que vai falar para a gente mais os detalhes. Fala para a gente como é que vai acontecer o horário, o local. Então, vai ser um evento, a Aldeia da Criança é uma instituição com 50, a gente vai completar ano que vem 50 anos de existência e a gente está tentando desconstruir a ideia de que a aldeia é abrigo. A gente não trabalha mais como abrigo, a gente trabalha no contraturno escolar, oferecemos várias oficinas, atendemos várias crianças e também fazemos acompanhamento com as famílias, com a nossa equipe técnica. Então, surgiu a ideia, a gente faz alguns eventos para promover e para desconstruir essa ideia e surgiu a ideia de convidar o Qual a Diferença, que é um projeto que tem a mesma visão que a gente, a visão da inclusão, que a inclusão é inclusão social, inclusão racial, né? Então, é isso que a gente busca. E aí surgiu essa ideia, eu fiz contato com as meninas, convidei, elas prontamente aceitaram o convite. A gente tem trabalhado muito, o trabalho tem fluído, vai transparecer no dia do evento, eu tenho certeza. E o evento vai ser domingo, dia 24, feijoada da inclusão, a gente vai ter a DJ Bruna Petribu, Belinha e Sua Malinha para as crianças, Murilo Soares, com contação de história, monitor da aldeia, Doutor Jujuba Miolo Mole e Sabará no samba. Então, muitas atrações para todos os gostos, vai ser maravilhoso, vai ter um bingo, com muita atração, um bingo diferente, com prêmios das melhores marcas de Friburgo, agradecer aos colaboradores e agradecer, eu quero exaltar aqui a nobreza desses profissionais que prontamente nos ajudaram, vão emprestar seu talento para brilhantar nosso evento, sem cobrar nada, pela causa, uma causa muito nobre, e a gente só tem mesmo a agradecer e convidar vocês, que vai ser um evento maravilhoso, eu tenho certeza. Agora aqui ao meu lado também, tem a Adriana do Projeto Qual é a Diferença. Adriana, como é que foi receber esse convite, fazer parte dessa feijoada? Bom, assim, foi muito gratificante a gente ver que esse projeto fluiu e outros projetos que tem, né, veio unir conosco. Então, o projeto da Qual Diferença é o quê? A gente trabalhar com a inclusão, que todos são iguais, todos têm as suas limitações como nós temos as nossas. E essa feijoada solidária, a gente vai arrecadar fundos, porque em outubro, novembro, a gente vai fazer um dia de motivação e queremos trazer dois palestrantes de fora para mostrar que todos são capazes, você pode estudar com a sua deficiência, você pode conseguir trabalhar, entendeu? Você colocar no mercado de trabalho. Então, a gente quer mostrar isso, que Friburgo abre a cabeça, entendeu? Vê o diferente, que não é nada diferente, entendeu? Que somos todos iguais, que possa abraçar essa ideia, que a gente, assim, tem um olhar diferenciado e que venha, se junte a nós. Vai ser um domingo super gostoso, vai ter várias atividades para crianças, várias atividades para adultos. Então, vai ser muito legal mesmo. Vai ser uma feijoada deliciosa. Então, esperamos que todos os Friburguenses venham. A feijoada vai ser dia 24, vai ser num colégio lá em Olaria, no Demerval. E contamos com vocês. O ingresso está sendo vendido na Loja Encantadas, no valor de 15 reais. E temos bastante ingressos ainda. E contamos com vocês para vir dessa força. Agora, essa questão da inclusão, é importante a gente ressaltar. A gente tem o Friburguense Tiago, né? Que está na frente do Rock in Rio na questão da inclusão. Então, isso é um exemplo que não tem diferença, que não tem caminho. É fácil, é só querer. É só querer. É só querer, ter força de vontade. É assim, os pais se unir, ver que os filhos podem, entendeu? Alcançar. Lógico que tem dificuldade, mas eles conseguem, entendeu? A gente não pode desistir. A gente tem que estimular sempre. E toda vez que você é estimulado, você é trabalhado todos os dias, você vai melhorar, entendeu? Isso para qualquer pessoa. Então, domingo, dia 24, os ingressos estão sendo vendidos aqui na Ariosto, Bento de Melo, na Loja Encantada. Então, você pode vir conferir. Felipe Melo, para o TVC Notícias.